O salário de uma mãe é apreciação? A senhorita Willard Aldrich, que escreveu uma atraente coluna sobre mãe, publicada na revista Mood Monthly, disse uma vez que ela gostaria que houvesse algum modo pelo qual lhe fosse possível agradecer a sua mãe que, embora pobre dos bens do mundo, havia lhe dado tanto, entre os itens que a senhora Aldrich mencionava estava a apreciação do belo. Dizia ela que muitas vezes sua mãe parava tudo para mostrar-lhe a maravilha de uma nova flor, uma formação de uma nuvem, ou para mencionar o odor, o cheiro permanente e invulgar do pinheiro. Alguém ressaltou que para aqueles que aprenderam a apreciar a obra da mão de Deus, não pode haver coisas tais como chatas, enfado, porque as maravilhas são inesgotáveis. Mas o problema com a maior parte de nós é que temos olhos, mas não vemos. A doutora Elisdall Doudal, amada professora que por tantos anos lecionou no Wynton College, costumava dizer a seus alunos que os encantadores jardins da cidade lhe pertenciam. Ela dizia que a beleza pertencia aos que a apreciavam. Nesse sentido, todos poderíamos ser milionários. Há outro tipo de apreciação que necessita de cultivo, é a apreciação dos dons e talentos alheios. Quando Cristo subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens e deveríamos estar contentes por isso. Efésios 4,8 Talvez nos seja tão bom tocar bem piano como a graça de regozijar-nos nesse dom em outros. É o antídoto perfeito para a inveja. Outro tipo de apreciação é o da gratidão a Deus por todos os seus benefícios. Deveríamos ensinar a nossos filhos a contar as bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Isso é bom para todos nós. A saúde para o corpo, a alma e o espírito na pequena admoestação e sedes e sedes agradecidos em tudo das graças. Como disse alguém, louvar ao Senhor é o mais repetido mandamento bíblico e deveria constituir nosso hábito de oração. Entrar em seus átrios com ações de graça. Por último, existe a gratidão para com o nosso próximo. Um marido incrédulo costumava usar sua esposa cristã na frente de outros, dizendo Vocês sabem que a minha mulher nunca toma uma refeição sem agradecer a Deus por ela. Entretanto, ela parece esquecer-se de que sou eu quem trabalha para consegui-la. Ixi! Sempre achei que ele tinha um pouquinho de razão e que nós que na realidade agradecemos a Deus Como fonte de todas as nossas bênçãos deveríamos ser cuidadosos em agradecer àqueles que ele usa para ajudar-nos. É encantador quando os filhos aprendem a observar aqueles que os servem e os ajudam e se lembram de expressar-lhes seus agradecimentos. No livro sobre sua vida com as pequenas princesas britânicas a mais velha das quais agora é a rainha da Inglaterra a governanta publicou diversas das encantadoras notas dirigidas a ela e a outros empregados e tais notas mostravam que a princesa não estava desatenta a seus serviços. As crianças que não pertencem à linhagem real deveriam aprender a mesma consideração.